Mudando de assunto agora, nos últimos dias a gente vem mostrando aqui no TBC Notícias que está faltando água em alguns setores aqui de Goiânia. Mas a Saniago já tem a solução para resolver o problema e garante que não vai faltar mais água, principalmente para os setores da região norte da capital. A inauguração da estação de tratamento de água do Ribeirão João Leite só vai acontecer no dia 19. Mas a falta de abastecimento em algumas regiões da Grande Goiânia e as denúncias e reclamações da população fizeram a Saniago antecipar a operação do sistema para este sábado. A capacidade de produção vai ser de 4.500 litros de água por segundo, mais do que a capital precisa. Inicialmente serão liberados 500 litros de água por segundo que vão atender o setor Guanabara e outros 20 bairros da região norte da cidade. Cerca de 120 mil pessoas. Hoje o problema está no Rio Meia Ponte, que é responsável pelo abastecimento de 58% dos setores da capital. O nível de água está muito abaixo. Com isso, muitas regiões ficam sem água durante o dia e só voltando durante a madrugada, quando o consumo da cidade é menor. Com a liberação da água tratada do João Leite, o problema não vai ser solucionado, mas deve diminuir. Segundo a Saniago, a conta é simples. A água que antes vinha do Meia Ponte para abastecer a região norte da cidade, agora não vai precisar vir mais. Ela vai ser abastecida pelo João Leite, sobrando mais água para quem precisa. A água que hoje abastece o Guanabara, o Aldeia do Vale, Negrão de Lima e outros bairros, ela vem do Meia Ponte. A partir de agora, ela vai ser do João Leite. Então, essa é a diferença. Então, o João Leite vai passar a suprir mais da metade da água que Goiânia, a grande Goiânia, consome.